Música Agraciado com o prêmio Johanna Doberainer, qual o legado que o senhor pretende deixar para a sociedade e para os novos engenheiros agrônomos? Deixarei a garra, a vontade de fazer, a lealdade, o companheirismo e o respeito ao que é público. Para os jovens engenheiros agrônomos, aconselho a seguir o que juramos na formatura, agir antes de tudo com coração, amar a terra, respeitar a natureza, ter sensibilidade para, utilizando a técnica e a ciência, seguir com garra o caminho de escolher em tão completa profissão. Para outros assuntos de seu interesse, confira nossas redes sociais. Música